Bom dia, minha senhora. Bom dia. Qual é o seu nome? É Ana Maria. Dona Ana, a senhora mora aqui na Nova Holanda? Moro, moro aqui na Nova Holanda. Há quantos anos? Ah, tem cinco anos. E como é que era isso aqui? Ah, era terrível. Não tinha esgoto, água sempre faltando, as ruas sempre cheias de lama, água. Era terrível. Agora não, agora não. Agora dá orgulho morar aqui? Ah, agora dá. Tá melhorando bastante as ruas, os calçamentos, tá ótimo. Tá ficando muito bom. A senhora antes, como é que saía pra ir trabalhar? Não chovia. Era difícil, né? Os pés na lama, às vezes a água quando chovia, os esgotos pela rua, tinha que pisar naquela água de esgoto lá, que a gente ficava um pouco de medo. Mas agora não, agora a rua tá limpinha, não tem mais esgoto mais aberto, aquele mau cheiro, era horrível. Mosquito, agora tá melhorando muito. A senhora ainda tinha orgulho de morar na Naovo Landa? Ah, não. Tinha vergonha. E agora? Agora não, agora eu tenho orgulho de morar na Naovo Landa. E acredito que vai ficar cada vez melhor, né? Porque estão fazendo um bom trabalho. Muito mesmo. Ok, muito obrigado. De nada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.